Oi, gente! Hoje é o nosso primeiro vídeo. Estou aqui com o meu José, meu primeiro filho, José Emanuel. Ai, que fofinho! Ele é um bebê prematuro, nasceu de 33 semanas, 2,1 kg. Geralmente, um bebê prematuro de 33 semanas tem 1,4 kg. Ele nasceu com um peso até grande. Não tenho motivos porque ele nasceu de... Estourou a bolsa, foi parto normal, foi muito rápido. Assim, quando começou a contrações, foi 3 horas de contrações. E quando dilatou, foi rápido o nasceu de 33. 15 minutos e ele saiu. Não senti essa dor que as pessoas falam de... Só a força, tem que fazer muita força. Mas essa dor de colocar ele pra fora, assim, não senti. Foi as dores da contração, que foi 3 horinhas de dor. Mas o que pegou mesmo é, foi 3 horas de dores. Mas a dor mais forte foi quando estava mesmo pra nascer, que foi pra dilatar. Com 8 centímetros, ele dilatou. Aí já foi pra sala de pátria. Mas, nossa, eu tava muito feliz. Era a maior felicidade do mundo. Nem senti dor, nem dizendo que dói pra empurrar, mas nem senti dor. Essa dor, claro, que faz muita força. E depois que ele nasceu, eu tava forte, tomando banho já sozinha. E ele tava aí, no mundo. Aí foi direto pra incubadora. Nasceu, nos primeiros instantes ele ficou com a gente, comigo assim, na barriga. Aí pesaram ele tudo, mediram o comprimento. Nasceu com 41 centímetros. E depois levaram ele e foi direto pra incubadora. Por causa que como ele nasceu de 33 semanas, o pulmãozinho dele ainda não tava bem formado. Aí precisou das injeções. Aí só conseguiu tomar uma injeção no hospital. Faltou a segunda, não conseguiu esperar. Era pra tomar a segunda, mas aí ele tava com pressa pra nascer. Nasceu que até arrancou ele mesmo o cordão umbilical. Não deixou o pai cortar. Aí foi pra incubadora. E ficou lá 26 dias na incubadora. 26 dias. E eu tirando leitinho pra ele. E levando todo dia. E todo dia eu tava lá com ele. Pegou umas infecções, uma infecção. Mas tava lá. Ganhava muita grama por dia, viu? Chegou a ganhar 90 gramas por dia. Com o meu leitinho. Era o bebê que mais ganhava grama, mas também eu me alimentava muito bem. A minha gestação toda eu me alimentei muito bem. Se for falar de 100%, 75%, eu me alimentei bem. No oitavo mês, que foi as 33 semanas. Que eu... No oitavo mês não, assim. No sétimo mês, que foi em janeiro. Que ele nasceu dia 28 de fevereiro. No sétimo mês, quando começou... Que eu comecei a... Assim, teve a virada do ano, né? Em dezembro. Em dezembro, já começou esses negócios de panetone. Comecei a comer um pouco mal. Assim, por causa que comecei a comer um pouco mais de panetone. Mas nem foi muito. Foi chucotone. Aí, em janeiro, a virada do ano, aí eu comecei a comer um pouco mais de doce. Mas foi muito pouco também. Não foi tanto, assim. Comecei a comer churros. Fiquei com muita vontade de comer churros. Aí, comia churros. Aí, foi então em dezembro, janeiro e fevereiro. Três meses que eu desregrei um pouco da minha alimentação acrescentando doce. Mas a minha janta e o meu almoço, a gestação toda foi folhas, legumes, verduras. É tudo que dá sustância mesmo pra mim e pra ele. A gestação toda foi de exercício físico, fazendo yoga em casa. vendo um vídeo pela internet, fazendo ginástica no posto de saúde com a terceira idade. Fiz mesmo, me cuidei fazendo caminhada. O que eu pude me cuidar, eu me cuidei mesmo porque eu queria colocar ele no mundo com saúde e queria ter um parto também com saúde. Porque na minha gestação eu tive pressão. Pressão, alterou a pressão. Porque eu já era acima do peso, obesa. Eu tinha obesidade 1. Aí, a pressão alterou. Tive sangramento os três primeiros meses. Todos os dias tomei outra gestão. Consegui segurar, parar o sangramento. Tomei remédio da pressão. A gestação toda. Três remédios por dia. E minha pressão controlou. Graças a Deus. Nossa, controlou com esse remédio. A pressão ficou 12. 12. 12 por 8. E no dia que foi pra eu ganhar ele, na semana que foi pra eu ganhar ele, já tava caindo pra 11. E no dia que foi pra eu ganhar ele, tava 11 por 7. Ganhei ele 11 por 7. E depois ficou 11 por 7. E se manteve 11 por 7. Foi uma benção divina. É Deus. Deus foi Deus na minha gestação toda com ele. Eu tinha muita consciência disso. Que eu tinha que me cuidar. E que Deus tava presente em todos os momentos. Duas vezes fui pro hospital com sangramento forte, com água muito forte. Achando que tava perdendo ele. A pressão tava 15 por 9. 16 por 9. Mas ele tava lá. Fazia a alteração e ele tava lá. Fui muito forte. Meu bebê. Foi isso, o nascimento do José. Hoje ele tá aqui. Aí quando nasceu dia 28 de fevereiro. Saiu do hospital dia 26 de março. Estamos hoje na nossa casa. Está crescendo bem. Tá com... Vai fazer 4 meses agora. Dia 28 de junho. Faz 4 meses. Tá com 5 quilos e 500. Ele tá com um peso que... É um peso de criança de 3 meses. Isso eu vou ainda ver com o pediatra. Na consulta dele. Se é o peso porque ele nasceu prematuro. Ou se é um peso que... Porque... Ele não tá se adaptando. Não tá mamando direito. Porque ele mama... Eu acho que ele tem refluxo. Porque ele mama... Não a quantidade... Ele mama chuquinha. Porque quando ele nasceu prematuro... Lá no hospital... Ele tinha dificuldade de solução... Aí a fome do hospital fez eu dar o bico de silicone pra ele. E parece que ele se acostumou com o bico de silicone. E ele pega mais a chuquinha do que o peito. O peito ele pega só quando ele tá tranquilo. De vez em quando. Tem personalidade própria. Vontade própria, né? Aí... Aí... Aí quando ele mama chuquinha... Ele não mama a quantidade completa que é pra ele. Que é 30 ml. Esse bebê tem que mamar 30 ml vezes o peso. Que é 5 quilos de 500. Então tem que ser 168 ml que ele tem que mamar. E ele mama 90 ml. E já começa a se contorcer e empurrar. E eu acho que é refluxo. Porque toda vez que ele mama... Sempre volta alguma coisa na garganta dele. Que ele engole de novo. E eu pesquisando essas coisas eu vi que é refluxo. Mas eu vou conversar com o médico dele pra ver se é isso mesmo. O barulho é porque tá em obra aqui em casa. Construindo a casa em cima. Que é a casa do meu cunhado. E é isso aí. Foi o que eu falei um pouco sobre a nossa história. Nosso início de... De... Família sem mãe. E... Mas... Nos próximos... Nos próximos dias eu vou estar fazendo mais um vídeo. Falando como foi a consulta com o pediatra. Falando sobre esse desenvolvimento dele. Desse ganho de peso dele. Qualquer dúvida. Qualquer coisa que quiser perguntar. Deixe um comentário. E qualquer coisa que eu... Que... O meu canal vai ser sobre isso. Eu falando sobre isso. Como é... Ter... Como é ser mãe. Como é a nossa rotina. Eu e José. O pai dele voltou a trabalhar hoje. Então a gente tá... Graças a Deus hoje ele tá tranquilo. Né José? Dá oi José. Oi! Tchau! Tchau! Não se esqueça de... Se inscrever no canal. E dar like. Beijos!